De volta, às origens, yeah, respecta-se, niggas, yeah, militar bife Niggas, esquecerá o preconceito, há tão respeito Uma facada muito bem, porque não és tu eleito Se queres ser respeitado, então respeita-te o primeiro E há niggas, mas és a tua idade Só respeita o dinheiro, se és fuzileiro, não sei Mas respeita o que nós somos, no futuro nós gerimos No passado nós vamos, mas tu sabe, niggas, não somos Quem é que és que somos MCs, respeita o dinheiro É só para vocês, manda bis, nós precisamos de usar Essas roupas para nos gabar, rimar é com nós Contarmos em outro superstar, senão basta joelhar Nos nossos pés vais beijar, o nosso bom não está sus Nada há-te a limpar, se és crítica, não tu fazes crítica Construtiva, o teu estatuto do répluga É na forma interrogativa, a nossa rima é agressiva Enquanto a tua é deprimente, se tu queres rir, ri Até ficares sem esse, é-te a corrente de contar E que tu sirva de emenda, só não és nosso cliente Porque este é pênalti à venda, prende a lição única Porque o sumário já foi dado, és o único culpado Deseiros, não me dá mandado Quando nos vives assim, diga-me, bota a direção Todos bem conquistado, é uma questão de reputação A projeção do nosso tom, é esforço e dedicação O nosso frio, em cada vídeo encaixa na perfeição Quando nos vives assim, diga-me, bota a direção Todos bem conquistado, é uma questão de reputação A projeção do nosso tom, é esforço e dedicação O nosso frio, em cada vídeo encaixa na perfeição Respeita o trabalho, respeita a humildade Pois tudo o que mostramos diga em sinceridade Há muita corrupção na nossa nação E o justiça contendamos e não há solução Respeita o que somos, não arranjo problemas Se composta espaço e ter esses truques e esquemas Observem-nos isso hoje, só por facilitar Porque é uma sociedade com fama de criminalidade Isso não chega para derrubar a nossa unidade Porque o melhor faz, a força despreza a falsidade Unidade é incoligível e não há como impedir Respeita a liga, antes da bomba explodir Não somos gangsters, não somos ladrões Mas temos tantas vivências que fazem explosões Tu moras-se a explorar, vintes pelo subterrâneo Gostas não, o nosso pó não é contigurário Muitos cãem, criticam a nossa mentalidade Muitos com inveja que vivemos na mesma cidade São muitas falas e não nos faltam rimas Respeita a liga, e o que fazemos, sobra-nos brilho Quando nos vires assim, diga-me a direção Todo respeito conquistado é uma questão de reputação A projeção do nosso tombo é esforço e dedicação O nosso fio, em cada vida encaixa na perfeição Quando nos vires assim, diga-me a direção Todo respeito conquistado é uma questão de reputação A projeção do nosso tombo é esforço e dedicação O nosso fio, em cada vida encaixa na perfeição Legenda Adriana Zanotto